Combate espiritual, mas por que que Deus permite que o demônio atue contra nós? Por que que Deus, se Deus é tão bom, as pessoas perguntam, por que que ele permite o mal em nossas vidas? É isso que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E todos vocês, todos aqueles que quiserem, podem colocar suas intenções para a missa desta semana, que é a sexta-feira, cada sexta-feira. Você pode colocar as iniciais dos seus entes queridos, vivos ou falecidos, você pode colocar suas intenções especiais de que você esteja precisando nesta semana, e para isso você pode colocar no link na descrição do vídeo, certo? Não adianta colocar nos comentários. Tem o link, intenções da Santa Missa, e tem o número WhatsApp. O nosso número WhatsApp é um número novo. O número anterior deu algum problema aí que a gente não conseguiu resolver, então tivemos que mudar o número do WhatsApp para as intenções da missa. Tá bem? Então eu vou deixar aqui embaixo, tanto o link, quanto o número WhatsApp para as intenções da missa. Você também pode colocar suas intenções oralmente, pelo telefone que eu vou deixar aqui na tela, o mesmo telefone, onde você pode conseguir o seu adesivo de São Miguel, gratuito, já bento por um sacerdote. No caso do telefone, por um adesivo das seis da tarde até as dez da noite. Nós estamos conseguindo outras pessoas, peço que vocês rezem nessa intenção, para aumentar a duração, ou seja, que esteja também durante a manhã, para aqueles que só podem ligar de manhã também possam ligar. Nós estamos indo gradualmente, graças a Deus esse apostolado tem crescido, e eu realmente encorajo que todos coloquem suas intenções para a missa dessa sexta-feira, porque o WhatsApp anterior não está funcionando, já não funciona mais para o nosso canal, agora é um novo número que está na descrição do vídeo. Mas então é uma pergunta que nós vamos falar hoje, importantíssima, e que muita gente se coloca, e muitos de nós, às vezes até sabendo algumas das razões, na hora que bate a provação, na hora que bate a tentação, na hora que vem a dificuldade, a tribulação, a gente se pergunta, então vale a pena a gente refrescar alguns conceitos e conhecer alguns conceitos novos de combate espiritual e saber qual é a razão, se Deus é tão bom, por que ele me coloca nesse abacaxi? Por que ele me faz descascar esse abacaxi que é doloroso se ele me ama? Ora, é justamente porque ele nos ama e que ele quer nos dar no céu uma glória ainda muito maior do que nós podemos imaginar, ele quer que nós mereçamos essa glória, nós precisamos merecer, e por isso nós passamos o combate. É só esta a razão? Não, tem algumas razões muito interessantes, na verdade eu vou dar hoje, bem rapidamente, 20 razões, se vocês quiserem que eu me aprofunde em alguma delas, coloquem por favor nos comentários, mas essas razões são dadas pelo padre Chad Ripperger nesse livro aqui, Domínio, como eu já disse em outro vídeo, um livro referência em matéria de combate contra o demônio, de combate espiritual. Bom, então vamos lá. Por que os demônios têm permissão de Deus para nos atacar? O demônio, na hora que ele ataca, a gente sente aquele peso, ele tenta dizer para nós, Deus não te ama, porque ele está permitindo isso. E ele diz o seguinte, o padre, os demônios geralmente sugerem ao indivíduo que Deus não ama, por quê? Porque os demônios estão presentes. Então o demônio diz, ah, Deus não te ama, porque ele está permitindo que os demônios ataquem. Então ele diz, aqui já tem uma contradição. Então eles dizem, diz o padre, o fato deles afligirem a pessoa demonstra que os demônios são perversos, cheios de malícia e não tem em mente o bem do indivíduo. Então quando o demônio diz, não é melhor você se livrar de combate espiritual, pare de combater, ceda aos vícios, ceda às tentações, ceda aos ataques, a pessoa tem a ilusão de que aquilo vai aliviar. No entanto, o demônio não quer o alívio do indivíduo. Ele pode até dar um alívio momentâneo, mas depois piora a vida da pessoa, porque o demônio não quer o bem da pessoa, nem o bem-estar da pessoa. Bom, no entanto a pergunta permanece, né? Por que Deus permite? Então ele vai dar 20 razões. Primeiro, Satanás, veja bem o que ele vai explicar, Satanás é um instrumento de purificação. Como assim? Contra a vontade do próprio Satanás. Mas Deus usa do Satanás, inclusive para a maior humilhação dele, usa dele como um instrumento para nós conseguirmos mais méritos. Veja só. Todo demônio é um instrumento de Deus na medida em que ele permite que o demônio ataque, mas somente no grau e da maneira que ele determinar. Nesse sentido, o demônio é como uma ferramenta que Deus usa para moldar a alma. Veja que curioso, né? Então temos essa confiança e essa convicção. Eu sempre aprendi isso, que é o seguinte, é muito importante em matéria de fé e de combate espiritual, nós termos não só pensamentos bonitos, mas nós termos pensamentos lógicos e que formem em nós convicções, certezas. Por isso a necessidade da doutrina. Não adianta a gente ir para a igreja, uma cerimônia bonita, com incenso, ah, que bonito, olha como Nossa Senhora me ama. Sentimento, na hora da aprovação, não vale muito. O que vale é a convicção. O sentimento tem o seu papel, mas na hora da prova, o que vale é a convicção, aquilo que eu coloquei na minha cabeça. Por isso a gente insiste tanto em doutrina nessas nossas conversas de segunda a sexta. Então eu repito, o demônio é um instrumento de Deus, e Deus só permite que ele haja na medida em que o próprio Deus quis. Ou seja, quando nós somos provados, às vezes temos a sensação de que está demais. Mas nós devemos ter a convicção de que Deus não manda nada sem que ele mande depois o socorro. Bom, segunda razão, as tentações vindas dos demônios servem como um corretivo para o indivíduo. Às vezes a gente está com um otimismo errado. Existe, digamos assim, o bom otimismo, mas com otimismo errado com relação ao mundo, o demônio e a carne. E a tentação vem para nos corrigir. Deus permite a tentação naquele momento para nos corrigir. Olha, tome cuidado, não seja bobo, senão você vai cair. Segunda razão. A terceira razão, lutar contra o diabólico aumenta a virtude da pessoa. Então a pessoa fica mais virtuosa. ela adquire mais força para praticar o bem. Quando a pessoa, é claro, quando ela não se deixa levar. Mas é necessário a luta para não se deixar levar. Quarto, Deus permite os ataques dos demônios porque desapegam a pessoa desta vida e das coisas do mundo. No momento da tentação, da provação, quando a gente reage bem, a gente percebe como tudo é passageiro. Quinto, os ataques diabólicos voltam nossos olhos para o céu, de modo que desejamos a bênção eterna e a salvação eterna. Se tudo, absolutamente tudo, dá certo, materialmente falando, tudo, tudo dá mais dinheiro, mais conforto, mais tudo, não acontece nenhum problema, nós ficamos apegados só àquilo que é material. esquecemos de que essa vida passa, de que o principal é a vida eterna. Sexto, lutar na batalha espiritual é uma manifestação da glória de Deus ao fazer justiça contra os demônios, bem como aumentar a glória de Deus neste mundo por meio do avanço da virtude daqueles que lutam na batalha. Ele vai repetir esse conceito depois de uma outra forma, mas aqui o que ele está dizendo é quando nós lutamos nesse combate espiritual, nessa batalha espiritual, e nós vamos adquirindo vitórias, quanto mais vitórias a gente adquire, mais o demônio perde o seu domínio sobre nossa alma e sobre aqueles que nos circundam. Sétimo, aqueles que lutam a batalha espiritual são um instrumento da própria justiça de Deus, porque cada tentação que a gente diz não é uma paulada no demônio. A gente faz como a Santíssima Vida, a gente esmaga a cabeça do demônio. Então, isso daí é a justiça de Deus contra eles. Outra razão, aqueles que lutam a batalha espiritual são um instrumento da caridade de Deus. Por quê? Porque, ao fazer essa batalha, nós atraímos bençãos de Deus para nós e para os demais. Nove, às vezes, Deus permite que os demônios entrem na vida do indivíduo para puni-lo. Se a gente ou alguém que a gente conhece ou qualquer pessoa faz coisa em cima de coisa errada, às vezes, a ação diabólica que vai oprimir a pessoa pode ser parcialmente uma punição de Deus. A gente vê muito isso no mundo, na sociedade. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, não querem saber de conversão, Deus permite uma certa ação do demônio que piora a situação já como um castigo. Décimo, ao lutar contra um diabólico que passar pelo sofrimento que está envolvido na guerra espiritual, se oferecido adequadamente, pode-se usar a batalha contra o demônio e o sofrimento que isso traz como um meio valioso de reparação a Deus. Ou seja, quando os pecados avançam e nós aceitamos de bom grado, oferecemos esse sacrifício da tentação, do infortúnio, do obstáculo, das dificuldades, muitas vezes provocadas ou pioradas pelo demônio, quando a gente oferece com o estado de espírito, a gente oferece uma reparação pelos pecados dos homens. Mas o vídeo já está ficando um tanto longo, um tanto denso de conteúdo, então nós continuamos este assunto com mais detalhes amanhã, se Deus quiser. Então, não esqueça de colocar suas intenções para a Santa Missa e peça suas especiais orações. Até amanhã.